Então, vamos aos exercícios resolvidos, que são exemplos para que vocês possam resolver outros exercícios, que são exercícios propostos. Primeira questão, você visita, aliás, você aviste um avião passando no céu. Esse avião está em repouso ou em movimento? A resposta correta, vai depender, o movimento e o repouso são conceitos relativos. Então, depende, ele tanto pode estar em repouso, como pode estar em movimento. Vai depender do referencial considerado. Por exemplo, se você considerar o referencial como uma pessoa sentada em uma poltrona dentro do avião, o avião está em repouso. Ah, como assim? Está lá no céu em uma velocidade enorme e está em repouso. Sim, para a física, o que vale é o referencial. É o sistema de referência, então é relativo. Então, o avião em relação à pessoa sentada na poltrona, ele está em repouso. Já em relação a alguém na Terra, alguém que está olhando para o avião, ele vai estar em relação a essa pessoa na Terra, ele vai estar em repouso. Mas por que num caso e no outro, o movimento e repouso? Porque com o passar do tempo, se a distância entre o avião e o referencial, se essa distância varia, é movimento. Se a distância não varia, é repouso. Por exemplo, o avião e uma pessoa sentada na poltrona, a distância do avião com a pessoa, com o passar do tempo, não varia, permanece a mesma. Então, é repouso. E no outro caso, é movimento. Ok? Ficou clarinho a relatividade do repouso e do movimento. Tem tudo a ver com o referencial. Segunda questão. No momento, um ônibus passa pelo marco quilométrico 30 km de uma rodovia. Meia hora depois, ele passa pelo marco 240 km. Calcular a variação de espaço. Solução. A variação de espaço, como vimos, é representada por delta S. Delta é variação, S é espaço. Cuja fórmula é delta S igual a espaço final menos espaço inicial. Delta S é igual a 240, que é o espaço final, a posição final. É onde terminou. Sempre onde terminou, menos de onde partiu. É o contrário, né? De onde terminou, menos de onde partiu. Não é da partida para o final, não. É do final para a partida. Então, 240 km menos 30 km, né? Porque partiu de 30 e terminou no 240. 240 menos 30, 210 km. Fácil, né? Legal. Fácil. Então, esses são os exemplos. Aqui nós temos exercício agora com vocês. Lembre-se da nossa primeira vídeo-aula para estudar com eficiência e para realmente aprender. Se você estuda, pode estar sozinho e escrevendo. Então, responda aí o primeiro. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso, etc. Vou fazer aí essa comparação, essa análise de um avião em relação a um referencial que é dado. Segundo, movimento. Nesse momento, você está em movimento em repouso. Explique. Terceiro, um ponto material sai da posição 30 para a posição 62. Calcule a variação de espaço. Moleza, né? E o quarto, ligar corretamente. Então, esses conceitos. Os conceitos e suas definições. Fica corretamente, depois tira a foto da parte do exercício e me envia no privado para que eu registre a sua participação e você obteve a nota. Ao final do trimestre, tenha uma boa média. Não esquecer a experiência de física que está faltando fazer. O experimento prático de física. Fizeram de química, falta o de física. Não fiquem de nota, não fiquem com uma média baixa ou uma média de preguiçoso, não é? Vamos todos fazer. Um abraço. Que Deus nos abençoe e proteja desse vírus terrível, principalmente. Ok.